Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra gente chegar agora e não me conhece, meu nome é Francisco E esse daqui é um dos cães que chegou aqui pra gente, né? Esse daqui é um cão adulto, aparentemente ele é velho, é tanto que no focinho dele tá bem branco, né? Junina! Junina tá ali doida pra sair, olha o que viu, o cachorro... Ô moço! O cachorro é um doido ali, que doa mãe! Aí, gente, o cachorro é um doido ali, que doente não sai fora, eu faço por ir no homem Esse cachorro, aparentemente, olha a cara dele pra vocês verem, ó Chega a estar com focinha, a boca ali tá branca, é um cachorro bem velho E o seguinte, dá pra vocês verem o comportamento do animal, né? Olha só, é um cachorro adulto, que tá aqui comigo, mas não tá sendo agressivo comigo Julina! Eita, moça! Não tá sendo agressivo comigo, então isso é um negócio muito bacana, né? É muito importante a gente olhar em relação ao comportamento do animal Porque nem todo cão, cara, nem todo cão, né? Idoso, porque esse filho é um cão, dá pra ver que ela é idosa Ele vai ser, assim, com pessoas desconhecidas Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso Porque sempre quando eu falo aqui no canal em relação ao manejo, né? Tem gente que às vezes acha que é exagero Porque quando eu mostro um cachorro assim, ó, dessa forma, onde eu tô pegando e tudo Tem gente que acha que todos são assim e não são Tem cachorro que mesmo ele sendo de boa, dessa forma, eu passando a mão aqui, ó Ele pode querer até mesmo morder Mas pra isso, a gente tem que observar o comportamento do cão E também na hora que for passar a mão no cachorro Não passar a mão apenas em um local só Fica passando a mão muito rápido em um local só Porque acaba, infelizmente, irritando o cachorro Outra coisa, tem que observar também a questão do comportamento do cão Onde você pega e qual é a reação após você pegar Tem cachorro que você triscar na cauda dele e vai querer morder, entendeu? Então tem que observar tudo isso, beleza, gente? Aqui se trata de um cão adulto, né? Que veio lá da roça O rapaz ali lá rendou a terra, o terreno E precisou ir ficar, né? Infelizmente, ia tirar os cachorros do local E os cachorros precisam ficar em um local durante 30 dias Aqui ia ficar 3 Só que o outro foi pra outra cidade, né? E pra cá veio o velhão e a filhota, né? O outro foi com eles Isso daí é muito importante Agora, isso daqui que eu tô lhe mostrando a vocês Agora mesmo que o cachorro passando lá na rua Ele viu as perninhas passando Olha só a postura do cão Tá vendo? Um cão assim, ela é muito boa, gente A questão do comportamento O equilíbrio do cão Dessa forma é muito bom Porque tem pessoas que às vezes criam o cachorro E não deixa ninguém aproximar Não deixa ninguém chegar perto Não deixa o cão realmente se tornar um cão socializado Você vai querer ir pra lá, né? Daqui a pouquinho você vai Vou levar você pra dar uma passeada na rua, viu? Você vai passear lá na rua, viu? Você tem que querer dar uma passeada na rua Vou levar ele pra dar uma passeada Aí, ele é um cachorro que Infelizmente, ele não tá forte Ele não tá gordo, né? Mas, que ele tá aparecendo aqui Os ossinhos aqui, tá vendo? Então, tem que ver realmente o que foi isso Que eu achei carrapato neles, né? Então, pode ver também a questão Olha lá, ó Rosnando no quadro Olha lá Ô, Débora, aqui, Débora Ô, Débora Não sei porquê Todo Hot Valley Rosnou no quadro Quem que foi, nego? Ô, Débora Débora tá escutando eu mostrar ela Mas é o seguinte Olha como é que é interessante Será porque, gente? Os outros cachorros que chegaram aqui Eles não rosnaram E nem latiu pro quadro Já os Hot Valley Pra falar a verdade Só a filhota Que não fez isso Agora a outra Que nós achamos na rua A Tóquio, né? Que veio pra ele também Ela também Rosnou E até latiu pro quadro E agora o cachorro aqui Mal, mal viu o quadro Já latiu É interessante, né? Então, dá pra ver aí Que a gente tá aprendendo Um pouco a mais Em relação a isso Né? Aí, ó Às vezes, por exemplo Você pega um cachorro ativado Tem um quadro na sua casa E talvez ele possa Uma hora ou outra Fazer isso Seus cachorros aí São de jeito Tá doido pra dar uma passeada Eu vou levar ele pra dar uma passeada Na rua Então Vou levar ele pra dar uma passeada Ali na porta Aproveitar agora Que o sol tá de boa Agora de manhã O manejo com ele Foi bem tranquilo Não precisei usar cambão Não precisei usar nada do tipo, né? Eu simplesmente Furei no caminho Peguei ele Usei ali a corrente Pra poder tá limitando, né? E como você sabe A corrente é para manejo Né? E não para confinamento Tem uma grande diferença Tem pessoas mesmo Que infelizmente Só porque a gente mostra Em relação a questão do manejo Pra vocês terem noção A gente Infelizmente Tem gente que vem E age de má afeta E denuncia Quando a gente mostra Em relação a questão de manejo E isso é muito ruim Prejudica muito o canal Porque um cachorro Quando a gente pega Ainda mais um cachorro Que é idoso A gente não sabe Como que é o comportamento Daquele cão Então a gente tem que Ir analisando A gente tem que ir pegando No animal A gente tem que ir Movimentando ele Fazendo um manejo Pra gente descobrir O que ele gosta O que ele não gosta E como lidar com aquele cão Porque cada cachorro Tem um comportamento Muito diferente Então a gente tem que entender A personalidade Que mesmo eu tô pegando Num hot valli velho Né? Olha a boca dele Como é que já tá Tá toda branca já De tão velho Né? Então isso É Vou falar que isso é verdade A gente pegar a confiança Num cachorro velho Não é fácil não Não é fácil Né? Então a gente vê O comportamento do cão A gente analisa Como que ele tá se comportando Aí Ele tá pedindo carinho Tá vendo? Ele não tá ficando rígido Ele não tá com a postura De ataque Ele tá com nada disso Só que nem por isso Eu tenho que ficar aqui Dando muito carinho excessivo Ele é esse tipo de coisa De forma que vai incomodar O animal Não posso fazer isso não Então tem que ir na manha E tal E outra coisa É a questão de soltar ele Ali na frente É um pouco perigoso Por causa das outras cachorras Né? Infelizmente pode latir ele E ele pode querer ir pra grade Querer brigar É a questão dele comer na mão Não sei se ele come E eu tenho que ver com o rapaz O nome dele, né? Ele falou comigo Na hora que foi entregar ali Mas nós tava mexendo Eu nem lembro o nome Né? Depois eu vou ver com ele direitinho O nome dele E o nome da filhota Ele pediu pra mandar pra mim No whatsapp Tá certo? Aí eu vou Tá falando com vocês Mas antes disso Vou dar uma passeada Ali com ele Porque eu vi que são cães Muito de boa Pra poder Tá cuidando Esse daqui mesmo É um senhor de idade Né? Olha que maravilha E o comportamento É extremamente exemplar Né? Gostei muito Mesmo De ele Bora dar uma passeadinha Vamos na rua Aproveitar agora Que o sol tá de boa Bora Parabéns Que o sol tá de boa O sol tá de boa Otra Cor E aí, brother? Como é que vocês estão, hein, Sanapazes? E aí, e aí, ó, cachorrão. Gosta mesmo? Esse quem passa um dia lá em casa. Música 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 Tem não. Esse aqui é a pesca de casa durante uns 30 dias. É do Caral da Rosa? É, não, mas de vez em quando aparece o cachorro lá. Não. O que tava solto era de Rogério? É fêmea? Essa aqui fica no carro 30 dias, essa aqui mais outra e outra lá também uma filhota. Tchau, tchau. 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 Tchau.